Muito bem, nosso bife rolê, estão aqui os ingredientes. Tem o linguiça calabresa, eu cortei tudo assim, compridinho, tá gente, ó? Pra ficar melhor pra enrolar os bife, né? Pra não ficar saindo pra fora, então a ideia é cortar assim, ó, de compridinho. Linguiça calabresa, cenoura também, ó, cortei tipo palito, bem fininho, porque a cenoura ela tem que cozinhar dentro do bife, então não pode ser uns pedaços grossos, não, tem que ser fininho assim, ó. Tá vendo, né? Aqui, ó, cebola, cebola eu cortei também fatiadinha em meia lua, assim, ó, cortei elas um pouquinho grossinha, mas você corta do seu jeito, isso não corta pequenininho, você corta em uma delas grossa, então assim, meia lua, tá? Tem aqui tomate picado, é um tomate grande, se o tomate for pequeno você coloca dois, ou pode usar molho de tomate pronto também, eu tô usando tomate porque eu não tenho molho pronto aqui, então eu vou usar o tomate. Bacon, bacon fatiado, esse bacon eu mesma fatiei, mas se você encontra no mercado ele já vem fatiado, se você preferir comprar ele já fatiado, você pode, você encontra no mercado. Palito. E os bifes, esse daqui é colchão duro, eu comprei, já tá temperado, temperei com sal, alho, pouquinho de limão, pouquinho de azeite, o azeite é bom pra o tempero penetrar mais na carne. Deixei uma hora e meia mais ou menos na geladeira, mas se você não tiver tempo, estiver com pressa, você pode temperar e já enrolar os bifes e preparar, tá? Também um pouquinho de pimenta do reino eu coloquei, tá bom? Agora eu vou enrolar aqui pra você ver como que é, pra ver que isso aqui é o alho do bife, ó. Dá pra ver. E a gente põe o bacon, a linguiça, aqui é arroz, se você quiser colocar mais um, um cartinho de linguiça você pode pôr, eu vou pôr só um. Tem gente que põe cheiro verde aqui, a salsinha, mas eu não vou pôr, vou pôr no final. Então, a cenoura, tá vendo essa ponta menor do bife aqui, ó? Você coloca o tempero um pouquinho mais pra cá, pra ter espaço pra você enrolar ele pra lá. Cenoura, eu coloquei três palitinhos e a cebola. Aí a gente vai enrolar ele aqui, ó. Com as duas mãos. E vamos pôr o palito aqui. Tá vendo, ó? Aqui eu pôs o palito. E agora nós vamos pôr o palito de cada lado aqui também. Ó, ficou assim. Tá vendo? Fazer mais um. O colchão duro, eu comprei colchão duro, porque tem gente que fala, já vi várias pessoas falarem que é a melhor carne pra fazer esse tipo de bife. Bife a rolê. Então, por isso que eu comprei. Peraí, esqueci do bacon. Primeiro bacon, assim, e a gente coloca aqui os demais. Cenoura, linguiça e cebola. Vamos enrolar. Esse bife você pode fazer, preparar ele do jeito que eu tô preparando aqui e congelar. Tá? Você pode congelar e depois você tira direto do congelador pra panela. No meu caso aqui, eu vou fazer um quilo de uma vez só, né? Mas dá pra fazer isso, tá congelado mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Atravessei o palito. Agora eu vou pôr um de cada lado aqui. Pronto. Tá vendo? Um bifão. Agora eu vou fazer isso com todos eles e depois eu mostro na hora de pôr na panela. Gente, terminei de enrolar todos os bifes. Estão aqui, ó. Agora eu coloquei aqui na minha panela, na panela de pressão, umas três colheres de óleo. Eu vou selar essa carne. Vou pôr ela lá pra fazer aquele tch. Então, dá uma selada nela. Depois eu coloco a água pra ela cozinhar. Sobrou aqui o resumo de cebola, eu vou colocar aqui junto. Não é necessário, mas como sobrou, eu vou aproveitar ela aqui. Porque já tem cebola, vem pra cá. Gente, um erro que eu tô cometendo aqui, ó. Não comete esse erro, não. Então, pra selar a carne, troca uma panela ampla, sabe? Uma panela normal, primeiro. Sela ela, depois você passa pra pressão. Porque aqui, ó, eu tô apanhando aqui pra selar ela. Pra quem fica virando ela, entendeu? Mas eu tô, mas eu chego lá. Então, aconselho vocês que não façam isso. Porque na pressão, ela demora mais. Você deixa um tecinho de um lado, vira do outro e assim vai, tá? Aqui não tá, aqui tem de ser de rede da minha parte não, mas... Vai ficar aqui, eu vou deixar aqui nisso. Pronto, selei a minha carne dos dois lados. Agora eu vou colocar o tomate. Vou colocar o tomate pra o molho ficar assim mais grossinho, sabe? E dá um sabor também. Você pode usar o molho pronto. Se você quiser. E agora aqui eu vou colocar a água. Já tô com a minha chaleira aqui, ó. Já pôs pra esquentar. Pra acelerar o processo. Então, eu gosto sempre de usar água quente. Qualquer coisa que eu vou fazer aqui vai água, eu já gosto de usar ela quente. Eu coloco a água até cobrir o bife. Não cobriu tudo não, mas tá bem? Tem bastante água aqui, ó. Tá vendo? Acho que não vai ter necessidade de cobrir não, senão vai ficar muito líquido esse molho. Agora aqui eu vou tampar minha panela e deixar ela, depois que começa a enchear, 30 minutos. Vou deixar no fogo alto até ela começar a enchear. Começou a enchear, eu abaixo o fogo, porque não tem necessidade de fogo alto, né? Não vai ficar gastando gás à toa aí. Aí tampo ela e começou a enchear 30 minutos, depois eu desligo. Gente, aqui está nosso bife arrolê pronto. Ficou meia hora na pressão, depois eu deixei a pressão sair sozinha. Quando eu tirei a tampa, eu achei que o molho estava muito líquido, tinha muito molho. Aí eu deixei destampado por mais uns 15 minutos, ela fervendo, só para dar uma reduzida no molho. Entendeu? Olha o molho aí, ó. E acertei o sal, porque eu achei que estava um pouquinho sem sal, coloquei um pouquinho mais de sal. Vou jogar aqui um cheirinho verde, para ficar uma salsinha. Para ficar bonitinho e dar um sabor. Mas ficou bem molinha, 30 minutos. Eu achei que para mim está bom o cozimento, entendeu? Olha, fica um prato muito bonito, cheiroso e muito gostoso. Vou cortar uma aqui, para vocês verem como fica bem macia. Tirar o palito, gente, muito cuidado com o palito, principalmente se tem criança em casa. Esse aqui eu já tinha tirado um palito dele, mas eu só tinha um. Cortar aqui. Não tem um palito aqui ainda, a ponta dele aqui, ó. Está vendo? Por isso que eu falo, tem que ter cuidado. Molinha, molinha, molinha. Olha só. Desmancha a carne, ó. Está vendo, ó? Aí fica o recheio por dentro da linguiça e a... Linguiça bacon e cenoura. E aqui está... Nosso bife à rolete. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Deixa seu like, é super importante para o meu canal crescer. Se inscreve, quem não é inscrito ainda, se inscreve. Um clique aí nas letrinhas vermelhas aí embaixo. Deixa seu comentário. Super gosto de ler esse comentário de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.